Atenção você que se inscreveu para o processo seletivo unificado da pós-graduação estricto senso da UFMS. O resultado definitivo dos candidatos inscritos já está disponível e pode ser conferido na página da pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. Ao todo, são 1.284 vagas para ingresso no primeiro semestre letivo de 2022, 920 para os cursos de mestrado e 364 de doutorado. As oportunidades são para a cidade universitária em Campo Grande e os campos de Aquidauana, de Chapadão do Sul, de Três Lagoas e do Pantanal, na cidade de Corumbá. As próximas etapas de seleção têm início nesta segunda-feira, 31 de janeiro, conforme o cronograma de cada programa de pós-graduação. Para conferir os prazos e detalhes das etapas, acesse o edital do processo seletivo em pósgraduação.ufms.br. Mais informações no portal de notícias da Universidade.